Toma aí na cabeça. Na hora, véi. Dá a mão na boca, o cara desceu. Já entendi aqui, ó. Ah, fodeu. Tá porra na boca. Ó, mano, é isso. Tapinha de quenga. Vamos ver se ele consegue segurar esse morro na cara aí. Rapaz, me pegou. Comigo não pega porra nenhuma. Vai tomar no cu. Ah, mega feira. Tá não. A mulher, a mulher não para não, véi. Toma aí, ó. O amansabou aí? Errou. Errou! Na boca aqui entrando. Pra deixar dois dentes furados. Fudeu, pegou. Isso é um filho da puta, rapaz. Toma na boca. Toma na boca, rapaz. Pra extrair um dedo. Foda que não dá pro cara desviar. O cara começa a apanhar. É metade mesmo, porra. Metade do HP, porra. É uma briga inútil. Dei minha pancada. Fudeu. Agora eu sei que eu vou perder. Eu já perdi, já. Esse cabelo é sem futuro, porra. Olha a caba doida, porra. Ele vai, ele vai bater. Rapaz. Que é isso, velho? Eu vou mais uma. Vou mais uma que eu vou finalizar com chave de ouro. Rapaz, também é uma voadora que ele deixa. Chega e entortou a cabeça da menina, rapaz. AORR... brickó. Brrrrrr. Cowpe! V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. É... O que é isso?